O objetivo principal da campanha é realizar o rastreio do câncer de boca. Estamos no mês alusivo à Semana Nacional de Prevenção de Câncer de Saúde de Cavidade Oral, cujo objetivo é identificar precocemente sinais e sintomas de um paciente que possa vir a desenvolver o câncer na cavidade oral. É uma doença que tem uma mortalidade muito elevada e muitas das vezes o diagnóstico é realizado de forma tardia. Então, obrigada, meu Deus, quem está fazendo isso aí, tem que agradecer. E pedindo para o pessoal, não esquecer de fazer sempre essa obra social, que é muito importante para nós que não conseguimos, pelo SUS. Então, agradeço muito essa ideia do diretor. Foi muito importante, muito gratificante.